Olá amigo inscrito canal, hoje o nem só de concurso virar concurseiro, eu quero trazer uma mensagem para vocês, eu quero colocar uma imagem aqui no canal, vou colocar o vídeo dessa menininha aqui, vamos conversar sobre isso aqui, uma mensagem cristã, eu para mim assim, Deus falou no meu coração cara sobre essa questão aqui, olha a imagem. Música Pois muito bem, voltamos, então o que eu quero falar para vocês assim, olha, quero ser, Como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e simplesmente crer em ti Gente, coração de criança, olha que bonito é, tá? Com a mesma coragem, né? É que diz no texto ali, que é com a mesma coragem que você tem para cometer os erros, que você tem capacidade para pedir desculpa. Por isso que eu digo assim, como criança gente, cara, toda criança, ela tem às vezes o desejo e ela tem intrínseca dentro dela o mal, né? Porque todo homem é pecador. Muitas pessoas discordam disso, acham que as crianças têm inocência e que não tem pecado nenhum. Cara, a gente vê que às vezes você não precisa ensinar o mal para uma criança e às vezes ela está fazendo o mal. Só que a grande diferença, por que eu falo assim, quero ser como criança? Porque a grande diferença de uma criança é que quando ela percebe que ela fez alguma coisa errada, ela não tem dificuldade. Dificuldade em pedir perdão, em expressar o amor que ela tem no coração, de se colocar no lugar do outro. Vocês viram que no momento que a menina fez a falta, ou esbarrou aquela pequenininha ali e ela ficou assim, nossa, o que eu fiz? Eu errei, perdão. Ela se colocou no lugar daquela outra criança. E da mesma forma, aquela criança, quando ela se sentiu injustiçada, ela foi natural, ela chorou. Porque o que ela poderia fazer? Demonstrar que ela estava triste naquele momento. E nós, como adultos, não. Se alguém faz aquilo, a gente fica chateado, fica brabo e depois, ah, na volta, vai ter volta. A gente é vingativo. Ah, vai ter volta. Agora ela vai vir. A próxima vez que ela vir aqui, eu vou quebrar a canela dela. Vou dar uma porrada nela. Vou dar uma chegada nela. Então, esse é o sentimento de um adulto, né? Ah, fez pra mim, eu vou repartir na mesma moeda. Mas o sentimento da criança é o quê? Nossa, por que a pessoa fez isso comigo? Isso me magoou, eu senti mal, eu tô triste. E ela fica triste, ela fica no campo ali sem entender por que aquela outra criança barrou a ela, fez uma falta. E não deixou ela continuar com a bola, com uma falta ilegal, né? E a outra, nossa, eu fiz essa atitude, eu vou lá, vou abraçar. Perdão, perdão, eu errei, perdão. Olha o nível que chega de você pedir perdão, abraçar, ficar lá junto e esquecer. Não existe outra coisa pra essa criança aqui da filmagem que não seja aquela pessoa que ela fez mal, né? A atitude de pedir perdão. Olha, eu errei, me perdoa, abraçou. Por favor, não fica triste, porque é empatia se colocar no lugar do outro. E isso aí ela tem naquele momento, né? A criança tem muito disso. E ela se coloca no lugar do outro. E depois chega mais crianças que não entendem. No banco atrás, você pode olhar no banco atrás de reserva, as crianças estão olhando assim e dizendo o que aconteceu. Também assim, nesse intuito de ajudar. E vem as outras crianças ali, vem o treinador junto, coloca a mão na cabeça. Veja que o jogo ficou em segundo plano no momento que alguém foi ferido naquele lugar. Entende? Entende o que eu vejo assim? O quanto perdão é importante? Por isso que eu falo aqui no programa, perdão é importante. A nossa vida deve ser constantemente perdoar. A gente tem que estar preparado, sim, pra pessoas que vão nos trair, né? Pra estar preparado pra entender e pra reconhecer pessoas que vão nos trair, que vão nos decepcionar, né? E a partir disso, a gente vai criar o quê? Um mecanismo de a gente, possivelmente, não sofrer com isso. Ou seja, evitar que as pessoas façam o nosso mal, né? Isso aí é coerente. É um modo de sobrevivência, tá? Você tentar não ser traído pelas pessoas, não sofrer o mal. Mas, o momento que você nota que você tá fazendo mal pra alguém, é o momento de você pedir perdão e desculpa. E é o mesmo momento aí que talvez alguém pise na bola com você. Porque são seres humanos, né? Incrivelmente, né? Eu não vi ninguém aqui que eu conheça que passou por essa terra, a não ser Jesus, que não tenha pecado, que não tenha errado com alguém. Então, eu já errei com muitas pessoas, assim como você. E o que resta pra nós é pedir desculpa. É se a gente errasse, tocado pelo Espírito Santo, chegar e dizer, olha, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. Me perdoa, porque eu não quero ser assim. Eu errei contra você. Me perdoa, por favor. Então, esse é o reconhecimento. Esse é o que o perdão faz. A pessoa reconhecer o erro e a pessoa que sofreu liberar o perdão. Então, por isso que eu acredito nisso. Eu acredito num cristianismo que é 70 vezes 7. Esse é o número de vezes que nós devemos perdoar por dia, 490 vezes. Ou seja, nós temos que sempre perdoar. Mas a minha preocupação maior não é se você libera o perdão pra quem errou com você. Mas se você reconhece o seu erro e você é pronto pra se dispor com a mesma coragem que a gente fere, às vezes com palavras de ir lá e... Me perdoa. Eu errei. Eu errei. Não fica triste. Eu sei que eu te magoei. Mas, por favor, se eu pudesse escolher, eu não te magoaria de novo. Por favor, me perdoa. Então, hoje a mensagem, nem só de concurso, geral concurso, era essa. Esteja pronto e corajoso, assim como essa criança. Nada importa. Ah, eu quero passar no concurso. Eu quero tantas coisas. Eu quero ser rico. Eu quero ter dinheiro. Eu quero dar uma vida melhor pra minha família. Mas nada disso, entendeu? O jogo se torna menor quando você tem uma pessoa magoada no processo que é culpa sua que você tenha magoado. Entende? Então, você tem que parar e ir lá e dizer, olha, por favor, eu não quero você triste. Eu quero você feliz. E aí você cura. Aí o jogo retorna, entendeu? Aí o jogo pode retornar. Porque essa criança entendeu, não, desculpa, ele não vai fazer mais isso. Ou foi legal. Eu não vou jogar dentro das normas, entendeu? Então, o jogo continua. Aí você vai ter felicidade, alegria. Porque vitória e derrota são coisas da vida. Quantas vezes eu já perdi em jogo. Eu, como esportista, desde os 10 anos, o esporte, as derrotas que eu tive desde os 10 anos me ajudaram muito. Porque eu aprendi a perder. Eu aprendi com a dor da derrota e aprendi a vencer. Aprendi a não ser um idiota quando ganha. Entendeu? Porque eu reconheço do outro lado uma pessoa que batalhou como eu. Eu acho tão mesquinho. Mesquinho de pessoas que são esportistas e que no momento da vitória tripudinham sobre o outro. Entendeu? Eu fico tirando gozada. Todo mundo acha que é normal, é sarro, é gozação. É o espírito de torcida que tem em cada jogador. Cara, eu sei o quanto se batalha pra estar dentro de um campo. O quanto se treina em busca da vitória. Eu sei o quanto que a outra pessoa do outro lado também treinou. Então, nenhum momento eu vou usar de ter alcançado uma vitória pra diminuir o outro. Por isso que eu acho que nas lutas de boxe, UFC seja o que for, os caras se dão porrada. Mas eles reconhecem o sacrifício que é você colocar a cara pra tomar porrada ali de alguém que também faz o mesmo sacrifício. Então, reconhece o sacrifício do outro. Então, ninguém tem a capacidade de não terminar de uma luta de desdenhar do outro. Mas ali são dois guerreiros que se apoiam, se congratulam porque reconhecem a vitória do outro. E reconhecem mesmo o derrotado que é um grande vitorioso que tá lá. Então, por isso, eu sou contra essa teoria de que atirar sarro é bom, é não sei o que lá. Não, isso aí pra mim é uma pequeneza enorme de quem se aproveita da vitória e menospreza o outro. Porque eu jamais fiz isso. Todas as vitórias foram comemorando que eu consegui ganhar. Mas sempre reconhecendo que eu só cheguei onde cheguei porque teve um adversário que me fez lutar e ter que lutar mais. Ter que suar a camisa pra ganhar das outras pessoas. Assim como muitas vezes eu fiz o meu melhor e não consegui com a minha equipe, com o meu time, ser o campeão. Mas eu reconheci que existia alguém que teve o melhor desempenho e eu ficava feliz porque eu fiz o meu melhor. Então, tudo isso é da vida. Derrotas e vitórias. Mas quando você entende que você se coloca no lugar do outro, então você faz um processo sem magoar. Sem deixar feridos pelo caminho. Não adianta. O pódio, a vitória, ser feliz, alcançar o sucesso. Não é felicidade quando você alcança o sucesso e deixa marca nas pessoas que nunca vão ser apagadas porque em nenhum momento você se deu conta de que você errou. Ou se você errou, você não chegou lá e pediu perdão. Teve empatia de se colocar no lugar dela. Então, esse é o meu recado de hoje. Meu recado de hoje. Porque, cara, eu não suporto realmente a falta de perdão, a falta de amor no processo. O processo é doloroso pra mim, é doloroso pra muitas pessoas. Então, se eu entendo a dor, eu não quero que as pessoas sofram ao meu redor. Mas eu quero que elas, pelo menos por mim, que elas sintam-se amadas. E o que essa criança fez nesse jogo foi isso. Foi amar. Foi se colocar no lugar do outro. Então, cara, para, pensa, vamos buscar a nossa vaga, vamos ser aprovados, vamos ser felizes e vamos levar pessoas pro mesmo lugar que nós vamos estar. Vamos somar. Vamos levar pessoas pro mesmo lugar que nós vamos estar. Isso é empatia. Isso é querer fazer a diferença na vida das pessoas. E é isso que eu desejo pra você. Tá certo? Em nome de Jesus aí, um grande abraço e um feliz domingo pra todos. Tchau. 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 Tchau.